Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre contas digitais. Ainda é seguro? Leandro, é seguro investir nas contas digitais? É seguro colocar no meu dinheiro para pagar contas, movimentar, usar o cartão? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse novamente depois dessas ondas de ataques às fintechs, às contas digitais, dinheiro sumindo daqui, dinheiro sumindo dali e o pessoal com medo, realmente acontece uns casos aí nas redes sociais e o pessoal vem com tudo. Então, queria falar para vocês começando por bancos digitais, depois a gente vai nas fintechs. Os bancos digitais, na qual a gente conhece, por exemplo, o Next, o C6 Bank, o Banco Original, o Banco Inter, o BS2, os bancos mais conhecidos digital, bancos. Então, tem risco de eu colocar meu dinheirinho ali nesses bancos e eu perder esse dinheiro? Gente, a mesma forma eu falo para vocês, se você colocar um dinheiro no Santander, no Itaú, que são grandes bancos, existe a possibilidade do seu dinheiro acontecer alguma coisa com a sua conta, com o seu dinheiro? Sim, nós já vimos aqui relatados nas redes sociais e notícias de revistas que sumiu o dinheiro do Santander, que sumiu o dinheiro do Banco Brasil. Então, acontece, em alguns casos acontecem, mas não deveria acontecer. No entanto, o seu dinheiro estando investido em alguns fundos que tem a proteção do FGC, você fique tranquilo. Independente de onde foi que você investiu, tendo garantia do Fundo Garantidor de Crédito, se for grandes bancos e tal, não tem nenhum problema. Se é em cooperativa, também tem garantia. Nos bancos digitais, dependendo do investimento que você fez, também tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que o pessoal se sente mais seguro quando escuta falar se esse investimento tal, aquele outro, tem a garantia. Tem. E meu dinheiro na conta corrente, Leandro? E se sumir dali? Vocês têm que saber que bancos digitais também são auditados pelo Banco Central. Esses bancos têm que ter o selo de garantia do Banco Central para poder operar. E quando acontece algum vazamento de dados, algum dinheiro que sumiu da conta por algum motivo, o banco tem que prestar esclarecimentos. E se você não concordar com o que ele está esclarecendo, você pode mover uma ação contra o banco para poder entender, junto, na justiça no caso, por que isso aconteceu. Agora, essas ondas que vêm acontecendo de ataques aos bancos digitais, sumiu meu dinheiro daqui, sumiu meu dinheiro dali, existe uma certa culpa das pessoas. Nós vimos aqui no canal várias pessoas mostrando agência, conta, CPF, número de cartão, os golpistas aplicando golpes nas redes sociais e as pessoas caindo. Recentemente a gente viu um post aqui no canal de pessoas postando em grupos, grupos, junto com a malandragem, falando que tinha um limite X para quem quisesse pintar o cartão, trocar as cores do cartão, que aqui eu troco fácil e tal, e aumenta o limite. Golpista, né? Dando golpe nas redes sociais e a pessoa, eu quero. Aí vai lá e passa todos os dados, CPF, RG e tal, tal. Quando vai ver, ela está com a conta totalmente explodida aí, depois fala que é o banco que deu golpe, né? E na verdade foi ela que passou os dados. Então, muitos casos, os bancos, eles realmente têm como provar que não são eles, e sim a pessoa que expôs os dados, né? Nas redes sociais. Isso é um problema. Agora, quando não é esse problema, e sim vem de dentro do banco para fora, né? Então, é outro problema, mas aí cada caso é um caso e pode ser tratado junto na justiça, né? Caso você não concorde com o que o banco te fala ou te deu a informação, você pode entrar com uma ação pedindo danos morais porque o seu dinheiro sumiu dali e você não concorda com isso, tá? Geralmente, o banco, ele relata a situação e resolve da melhor forma possível, né? Demora alguns dias? Demora, porque você imagina a quantidade de pessoas falando que sumiu o dinheiro, e o banco tem que provar que dá origem por ter sumido, né? De onde sumiu? Foi você que expôs os dados? Foi clone? O que foi? Tem que saber. Quanto às fintechs, o pessoal tem um pouco mais de medo, né? De investir em fintechs devido não ser banco digital, mas também é auditada pelo Banco Central, né? Então, nós temos o caso do Pag, o Nubank, que é a Nuconta, temos aí os cartões Trig, o Digio, né? Que virou quadro digital e outras mais, tá? No entanto, eu, Leandro, né? Como sempre falo aqui no canal, eu sempre sou a favor de fazer investimentos ou em banco digital, com segurança, logicamente, ou em banco tradicional, tá? Em alguns pequenos casos, em corretora, tá? Mas as fintechs, né? Vêm com tudo, e eles tendem a ganhar mais mercado. Por quê? Porque geralmente oferecem produtos sem taxas, como por exemplo o Nubank, a Nuconta, mais de 20 milhões de clientes. A Nuconta é o produto principal do Nubank hoje, né? Não cobra tarifa de transferência, boleto, né? O cartão não tem tarifa nenhuma, o cartão é sem anuidade, né? Os dois cartões, o Gold e o Platinum. Então, o Nubank tem um leque de produtos muito bons, que acaba atraindo os consumidores a abrir e aderir a conta do Nubank, tá? Você teria coragem de investir dinheiro no Nubank? Teria coragem de investir o dinheiro no Nubank, desde que o Nubank me mostrasse que eles são seguros, né? Então, se eu tenho essa informação que o Nubank é seguro, eu teria condição de fazer investimentos com o Nubank. Mas quem que determina se é ou não seguro, é você que tem que ter a coragem de investir, tá? Porque o Nubank é uma fintech, essas outras que eu falei também é fintech. O Pag também é uma fintech, né? Então, você teria coragem de deixar dinheiro no Pag? É você que tem que ter essa decisão, né? É a empresa que tem que provar pra você que investir comigo é seguro, tá? Então, se você tem a segurança da empresa, você verificou todas as informações possíveis, você viu aqui, viu ali, olhou nas redes sociais, entrou no Reclame Aqui, consumidor.gov, na internet não tem nenhuma reclamação da empresa, então pode se dizer que é boa, né? Agora, você viu muitas reclamações nas redes sociais, Reclame Aqui é um termômetro legal, tá? Vai lá no Reclame Aqui, procura, Nubank, sumiu meu dinheiro, se aparecer muitas coisas lá, dá uma olhada, leia caso a caso, né? Puxa lá, Pag, sumiu meu dinheiro, dá uma olhada, caso a caso. Se você viu que não tem reclamações referente a esse assunto, significa que tá tranquilo, né? A situação com a empresa. Agora, se você ver muitas reclamações de pessoas falando que sumiu meu dinheiro daqui, sumiu meu dinheiro dali, tem um sinal vermelho aparecendo pra você ficar atento pelo que tá acontecendo, tá? Então eu deixo essas dicas pra vocês aí ficarem espertos referente às contas digitais. No entanto, tendo todas as informações, o Banco Central por trás, controlando essas empresas, não deveria ter nenhum problema, tá? Agora, cabe a você decidir se você tem coragem ou não de abrir uma conta num banco digital ou investir em um banco digital. De novo, se a empresa conseguiu convencer você que é seguro, e você também tá satisfeito, tá ciente, tá tudo ok com você, manda bala. Beleza pura? Mas tá aí pra vocês as informações. Abrir conta em banco digital, fazer investimento em banco digital, é seguro sim, certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para as cidades. Hoje eu quero mandar um abraço pro pessoal do Paraná, eu quero mandar um abraço pro pessoal aí de Londrina, um grande abraço. O pessoal de Bandeirantes também, um grande abraço pra vocês. O pessoal do Rio de Janeiro, Rezende também ligados aqui no canal, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.